Todo mundo tem mãe, até mãe tem mãe também E tem mãe de tudo quanto é tipo Que tipo de mãe você tem? Tem mãe que é meio desligada Não acha chave, escova, aspirador Tem mãe que é conectada Não sai da frente do computador Tem mãe que adora música E sempre entra na dança Tem mãe que adora brincar E nunca esquece que já foi criança Tem mãe que adora praia Outras preferem montanha Tem mãe com medo de barata Outras com medo de aranha Tem mãe que é chorona Que chora até vendo TV Tem mãe que é uma fortaleza Se chora ninguém nunca vê Tem mãe que cozinha bem e faz comida gostosa Tem mãe que gosta de comprar E é super vaidosa Tem mãe que é mais brava E gosta de tudo certinho Tem mãe que é um doce E vive fazendo carinho Tem mãe que é engraçada E vive contando piada Tem mãe que trabalha demais E sempre chega cansada Tem mãe de todo tipo Mãe alta Mãe baixinha Mãe corajosa Mãe magrinha Mãe gordinha Mãe barulhenta Mãe quietinha Mãe muito legal E também mãe fofinha Mas em uma coisa toda mãe é igual No seu amor imenso, gigantesco, especial Em seu coração tão grande Que cabe até o mundo inteiro Que ama a vida que fez Com um amor mais verdadeiro Feliz dia das mães A todas as mamães